As coisas vulgares que há na vida Não deixam-me saudar Só as lembranças que doem Ou fazem sorrir Há gente que fica na história Da história da gente E outras de quem nem o nome Lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago E aqueles que estive contigo E acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer E a chuva molhava-me o rosto Gelado e cansado E as ruas que a cidade tinha Já eu percorreram Em meu choro do moço perdido Gritava a cidade E o fogo do muro sobre a chuva Há instantes morreram A chuva ouviu e calou E o segredo à cidade E a isca Ela bate no vidro Trazendo-a solta E a isca Ela bate no vidro Trazendo-a Solta 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 Solta